do youtube, sejam bem vindos ao meu canal Amorquídeas bom gente, como esperado aqui, a gente estava ansioso para ver a floração dessa orquídea aqui, essa catleia, que eu trouxe lá de descalvado olha que lindo, ela está começando a abrir olha que maravilha, ela não abriu inteira ainda mas já dá para ver a beleza dela olha que maravilha, coisa linda de Deus ela deu três flores em uma espada só lindo né gente, maravilhosa né uma bela exemplar de catleia bem saudável com raízes aí, só que cresce saindo pelos buracos uma maravilha gente mas é isso gente, hoje o vídeo é meio rápido só passando aqui para mostrar para vocês mesmo espero que vocês tenham gostado é isso aí gente, até o próximo vídeo, vou ficando por aqui em todos com Deus e todos com Deus